Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on Demand para você. Aqui é o Davidson Pignon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de exegese bíblica no seminário e também publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você acompanhando os episódios que lanço todas as semanas neste programa. E aproveitando que você gosta de estudar a Bíblia com bastante profundidade, siga-me nas redes sociais e também conheça todo o material gratuito que eu tenho apresentado para o seu próprio estudo e aprimoramento bíblico. Dê uma olhadinha também nos links abaixo em dois cursos especiais. O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica. E o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Muito bem, nós estaríamos agora nos preparando para recebermos a Palavra do Senhor e eu convido os irmãos a estarem abrindo a Palavra de Deus no livro de Salmos, número 33. Convido a todos que estejam abrindo a Palavra de Deus no livro de Salmos, número 33. Salmos 33, nós vamos ler do versículo 18 em diante. Salmo de número 33, do versículo 18 em diante. Nós cantamos há pouco esse cântico que diz que o Senhor é o nosso universo. E este salmo tem justamente esse tema que é trabalhado nele. O salmista Davi tratou desse tema. Quem é aquele em quem você confia? Quem é aquele que você ama em primeiro lugar? Em outras palavras, quem é o seu universo? Salmo 33, do versículo 18 em diante. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração. Por quanto temos confiado no seu santo nome? Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Meus amados, em nossa experiência humana, nós muitas vezes somos frustrados. Muitas vezes criamos expectativas que são frustradas. Algumas dessas expectativas são irreais. Por isso a frustração. A frustração aparece, ela acontece, quando, por algum motivo, começamos a imaginar e a criar uma expectativa fantasiosa. e por ser irreal, essa expectativa não se concretiza. E por não se concretizar, nos sentimos frustrados, abandonados por Deus, cabisbaixo, cansados de lutar e temos dificuldade, inclusive, para enxergar o agir de Deus na nossa vida. Mas muitas vezes as nossas expectativas são bem reais. Elas são concretas. Elas são equilibradas. Elas são expectativas que, de fato, são expectativas possíveis de acontecer. Expectativa que muitas vezes criamos, imaginamos nessa expectativa algo que é palpável, que é concreto, que é razoável. Mas, ainda assim, expectativas razoáveis também podem gerar frustrações quando nós não as vemos cumpridas em nossa vida. Sejam expectativas reais, concretas, equilibradas, sejam expectativas irreais. A expectativa humana, ela, em geral, ela tende a sofrer decepções, frustrações. Então, ficamos com o nosso coração doído, machucado. Ficamos com o nosso coração é como se não tivéssemos chão para pisar. E muitos não conseguem, inclusive, manter a sua fé em Deus ativa no meio de um turbilhão emocional que a expectativa não cumprida acaba trazendo sobre nós. Mas eu quero trazer para os irmãos uma palavra de Deus que nos mostra, de fato, uma radiografia do nosso coração. E nessa radiografia do nosso próprio coração, quando conseguimos olhar para o que está ali diante de nós, nós, então, percebemos quem, de fato, é o nosso universo. Se eu coloco as minhas expectativas do ser humano em outro ser humano, alguém que eu amo, alguém que eu conheço, alguém da minha própria família, algum amigo íntimo, alguém com quem eu tenho uma relação de amizade, alguém que nunca me traiu durante a minha vida, mas, de repente, para tudo acontece a primeira vez, para tudo existe uma primeira vez, eu posso também me sentir frustrado se eu coloco as minhas expectativas inteiramente na vida de uma pessoa. Ou, ainda pior, se eu coloco as minhas expectativas em uma circunstância financeira, em uma situação de equilíbrio financeiro, em uma situação de equilíbrio emocional na família, no trabalho, nos meus estudos, na minha escola, na minha faculdade, se eu apresento diante das pessoas que me cercam aquela aparência que eu construí ao longo de muitos anos, a aparência de alguém equilibrado, de alguém bem na vida, alguém bem estruturado, e, de repente, quando essa estrutura se rui, eu vejo a minha imagem também ruindo junto com ela. E, dependendo do tipo de egolatria que eu possa ter nessa imagem que eu criei de mim mesmo, eu posso não ter forças, inclusive, para me levantar da sarjeta, muitas vezes, emocionais em que eu me encontro. Alguém que nós conhecemos bem na palavra de Deus, o homem chamado Jó, o homem que não fazia parte do povo de Deus, Jó não era israelita, Jó era edomita, muito provavelmente, mas o homem que temia a Deus, o homem que tinha o seu coração completamente entregue à pessoa de Deus, o homem rico, abençoado, de repente, ele vai em rápido, em uma rápida velocidade, e chega até a sarjeta, porque ele perde tudo. Ele fica, literalmente, sentado no meio do lixão de sua geração, pegando cacos de telha, provavelmente cacos esses, das suas casas destruídas. Ele pega aquele caco e fica se passando, fica se coçando, ele perde tudo, perde família, perde bens, perde sua saúde, mas ele não perde a sua fé em Deus. Diante de uma situação calamitosa, onde está ancorado o seu coração? quem é o universo da sua alma? Nesse texto, nós vemos o salmista Davi falando sobre esse tema. No primeiro capítulo, no primeiro versículo do capítulo 38, do salmo 38, Davi fala que convém nos louvar a Deus, aquele que é justo, a ele convém louvar ao Senhor. Por quê? Porque Deus é justo. Deus é o criador de todo o universo, ele é o justo juiz de toda a terra, ele é aquele que ama profundamente o seu povo, ele é aquele que mostra claramente como de fato precisamos estar próximos de Deus. Por isso, nós podemos louvá-lo. E é interessante que aqui o salmista ainda diz no versículo 12, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para a sua herança. De fato, aqui o salmista se refere à nação de Israel, essa nação que foi escolhida como herança do Senhor. Então, bem-aventurada é essa nação dos justos que clamam a Deus, que amam a Deus, que louvam a Deus, que exaltam ao Deus, criador de todo o universo. E depois que ele fala sobre isso, sobre como devemos exaltar a Deus com o coração aberto, com o coração derramado em sua presença, depois que ele dá justificativas para louvarmos a Deus, ele então começa a elencar uma série de situações em que pessoas, especialmente reis, colocavam as suas expectativas, as suas esperanças em situações efêmeras, em situações passageiras, em pessoas e circunstâncias que se revelaram frustrantes para esses reis. Reis que confiavam em cavalos, fortes, velozes, podiam perder guerras. Reis que confiavam em exércitos numerosos, podiam perder guerras. Pessoas que confiavam em outras pessoas, em outros seres humanos, por mais fiéis, por mais fortes que essas pessoas fossem, elas também poderiam frustrar a confiança daquele que colocou o seu coração nessa outra pessoa, deixando então que outras circunstâncias que pês materiais que outras pessoas, que a própria família muitas vezes, se tornasse o universo dela. Ela então ancorou o seu coração em circunstâncias que não tem todo o poder, que não tem também fidelidade eterna. E é muito interessante o contraste que o salmista faz agora a partir do versículo 18 que nós lemos quando ele diz que diante de tudo isso aparece uma expressão aqui no versículo 18 es que em português não tem tanta ênfase nessa expressão es que mas em hebraico essa expressão ela denota uma ênfase ela demonstra uma ênfase que o salmista Davi está dando diante de tudo isso diante de tanta frustração que ele tem com tudo que vai se perdendo e caindo ao seu redor e Davi conhece o que é o pensamento de frustração ao longo de sua vida ele teve muitas frustrações ele colecionou muitas frustrações e então no versículo 18 ele dá essa expressão de ênfase em hebraico a expressão rime eis que eis que os olhos do senhor estão sobre os que o temem os olhos do senhor estão atentos àqueles que o servem àqueles que o temem e o temor de Deus aqui se refere ao amor que nós devemos ter ao respeito que nós devemos ter àquele que tudo pode fazer àquele que é o senhor do universo àquele que criou tudo àquele que é extremamente fiel àqueles que o amam àqueles que o servem eis que os olhos do senhor estão sobre os que o temem sobre os que esperam na sua misericórdia os olhos do senhor estão atentos já estão observando atentamente àqueles que amam ao senhor e esse observar atento de Deus quer dizer que as atenções deles estão completamente voltadas para nós àqueles que esperam na sua misericórdia é interessante também a palavra que aparece aqui no original a palavra reacete que em geral dependendo do contexto pode ser traduzido com misericórdia mas a principal tradução que se pode fazer de reacete em hebraico é amor ou amor leal o amor que é plenamente leal e esse amor leal que tem potência de eternidade então aqui Deus está demonstrando o amor leal pelo seu povo que o ama quando ele coloca toda a sua atenção na vida daquele que o teme daquele que o serve então meu irmão minha irmã você não está sozinho no universo você foi criado por um Deus que te ama e quando você se coloca diante dele em aliança e aliança com esse Deus que te ama ele vai agir na sua vida com amor leal eterno ele cuida de cada detalhe da sua vida então você não precisa colocar ou ancorar o seu coração em outra coisa em outra pessoa que não seja o próprio Deus ele é suficiente para trazer sobre você tudo o que você precisa ora nós conhecemos bem o salmo 23 o Senhor é o meu pastor nada me faltará nada vai faltar sobre a sua vida porque ele é o teu provedor desde que você esteja em situação de aliança completa e eterna com ele afinal você é feliz porque você adora e serve ao Senhor que está atento a você é interessante que muitas vezes cantamos aqueles cânticos os cânticos que nós cantamos na igreja cânticos evangélicos às vezes nem sempre tem uma base bíblica muito sólida um desses cânticos diz que eu quero chamar a atenção de Deus para mim então traz aquela ideia eu tenho que fazer um monte de macacada aqui um monte de papagaiada porque se eu fizer assim se eu usar um louvor extravagante pintar a igreja de preto botar fumaça e aquele show de luz quem sabe eu vou estar chamando a atenção de Deus para a minha vida sabe o que é que chama a atenção de Deus para você é a tua fidelidade em seu coração sabe o que chama a atenção de Deus para a sua vida é se você teme a Deus com o coração sincero isso não tem nada a ver com apenas alguma mudança estética a esteticidade espiritual aqui não é levada em conta o que Deus está olhando é o que está no cerne da sua vida e a pergunta permanece ativa para você e para mim onde nós estamos ancorando o nosso coração onde eu coloco âncoras da minha vida é apenas em Deus ou são nas circunstâncias desse mundo ou são em pessoas que podem falhar comigo onde está ancorado o meu coração quem é o universo da sua alma da sua vida versículo 19 para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome a alma aqui que o texto se refere a vida no completo do ser humano então Deus livra aqueles que o temem da morte e também da fome que era o medo e uma circunstância muito presente na época do salmista versículo 20 a nossa alma espera no Senhor a minha vida espera no Senhor a nossa alma nós como povo de Deus nós esperamos no Senhor ele é o nosso auxílio e o nosso escudo o auxílio na hora da maior dificuldade o escudo quando somos atacados pelos nossos inimigos aqui a imagem é da guerra aqui a imagem é de uma luta reenida contra a nossa própria segurança eterna contra a nossa própria alma contra a nossa própria fé e no meio da luta que o diabo está nos atacando com os seus dados inflamados conforme Paulo já fala em Efésios capítulo 6 Deus se revela o nosso amparo o nosso escudo a nossa fortaleza o socorro bem presente nas tribulações então eu não preciso temer nada que possa acontecer ao meu redor eu sei em quem tenho crido e eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final glórias a Deus por isso glórias ao Senhor que nos guarda que nos guia que nos protege que nos abençoa versículo 21 pois nele se alegra o nosso coração porquanto temos confiado no seu santo nome e para fechar o versículo 22 seja a tua misericórdia Senhor sobre nós como em ti nós esperamos seja a sua misericórdia novamente a palavra reacente seja o teu amor leal eterno constante presente na minha vida nós enfrentamos tribulações na vida quem é aqui que nunca enfrentou uma tribulação na vida levante uma das suas mãos e vou manter a minha bem abaixada lutas fazem parte da vivência humana após a experiência de pecado lá no Éden com Adão e Eva enfrentamos lutas o próprio Jesus disse que no mundo passareis por aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo seja enfrentarmos uma doença que nos assusta que tira nossa paz que arranca o sono das nossas noites seja enfrentarmos um revés financeiro pesado severo seja enfrentarmos a ansiedade de um futuro de um futuro que ter se demonstrado amedrontador para nós seja qual o tipo de crise que possamos enfrentar e por certo enfrentaremos muitas delas mas o que está em jogo aqui é onde está ancorado o seu coração quem é o senhor da sua vida quem é o senhor do universo da sua alma onde você tem depositado a sua confiança o Deus todo poderoso não nos frustrará jamais ainda que inclusive percamos a nossa vida aqui na terra por amor ao evangelho como tantos servos e servas de Deus no passado ainda que sejamos perseguidos ainda que sejamos injustiçados por amor ao evangelho ainda que enfrentemos lutas por amor a Deus pela causa de Cristo no final Deus vai mostrar o seu amor leal eterno sobre nós porque no fim tudo termina bem para aquele que ama o senhor diante de suas frustrações coloca o seu coração ancorado no Deus que tudo pode fazer ele é o nosso universo ele é aquele que nós amamos e é aquele que nos carrega no colo quando nós já não temos mais força para caminhar que Deus te abençoe meu irmão que Deus abençoe você minha irmã com esta palavra que seja a bênção para a vida de cada um de nós muito bem agora o que eu gostaria de ver é a sua participação entre em contato comigo compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição eu sou Davison Binion e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas com interpretações erradas se você então está pensando em compreender a sua bíblia com segurança não deixe de assistir a mais episódios como este aqui então assine o canal acione o sininho curta comente e também compartilhe ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet que Deus abençoe os seus estudos paz e bênçãos sobre a sua vida